Olá pessoal, hoje um review dessa máquina aqui, esse sonho gamer, né? Essa máquina é do Rui, daqui do interior de Minas Gerais. Ele aposentou e resolveu montar uma máquina gamer e para edição também de fotografia, dentre outros recursos. Ele fez comigo uma consultoria, nós analisamos o perfil dele, criei a configuração e ele decidiu comprar o equipamento comigo. E eu fiz esse trabalho aqui. Vou mostrar para vocês o equipamento em si e alguns detalhes exclusivos do que eu faço, certo? Reparem que o equipamento tem um painel touch para controlar os fãs frontais e do fundo e do topo também. Que o Rui queria ter controle da velocidade, caso ele quisesse o computador mais silencioso ou tivesse um dia mais frio ou mais quente, ele controlar tudo isso. Esse controlador, ele controla quatro fãs e tem a possibilidade de aumentar, diminuir a velocidade e tal. Outro detalhe, como vocês podem ver, o cable management da máquina está totalmente organizado e afixado. Não tem nada balançando, nada solto, nem preso de qualquer forma. Todo o sistema feito com a abraçadeira bem organizado, afixado corretamente, certo? A máquina eu já deixei preparado para o Sr. Rui ligar um outro HD que ele tem na residência dele, que ele vai colocar na máquina. Então eu já deixei os cabos passados, tudo no ponto exato dele simplesmente colocar o HD e conectar os dois cabinhos na máquina. Está literalmente tudo perfeito com a montagem e configuração de tudo. Do lado de cá, como vocês podem ver, tem uma iluminação personalizada, está aparecendo em tudo? Essa iluminação é um sistema exclusivo que eu criei para PC, ela vai com o controle remoto, onde a pessoa pode mudar a cor que quiser, tem todas as cores aqui. Eu fiz na minha máquina também, como exemplo desse sistema e os meus clientes gostaram do serviço e resolveram fazer também. Aí você se pergunta, mas eu já tenho um computador e gostaria de ter essa iluminação. É só entrar em contato, o e-mail está aqui na descrição do vídeo, que eu posso fazer o projeto exato para o seu equipamento. Ok? Te mando o projeto pronto, ou você pode me mandar a tampa da máquina e eu faço a instalação completa e mando para você de volta. Tudo isso é conversado de forma a simplificar o máximo para vocês. Lá dentro, como vocês podem ver, está tudo organizado, todos os cabos, não tem nada de cabo solto, nem nada assim. A tampa só está aberta do outro lado, que era para mostrar para vocês, certo? Então aqui, você pode mudar as cores, certo? Tem o sistema que ela vai mudando sozinha, você pode mudar a velocidade também, que ela pisca. Tem o sistema FATE, que ele vai trocando as cores de forma gradativa, como vocês estão vendo aqui. Tem o STROPE, que já é na luz branca, que ela vai acendendo e apagando, certo? E tem o FLASH, que é mudando. Eu, particularmente, não percebi muita diferença do SMOOTH para o FLASH, mas está aí, você pode desligar a iluminação. Lembrando que essa VGA, ela tem um detalhe a mais, que ela acende nela também. E tem esse sistema escrito Silent Stop na VGA, que essa placa de vídeo tem um sistema de refrigeração tão bom, que ela desliga os fãs quando a placa não está quente, está em uma temperatura abaixo, fica em uma temperatura normal. Ela desliga os fãs, como nesse caso, que eles estão desligados. Então, na hora que exige mais desempenho, aquelas duas luzinhas ali apagam e os coolers começam a rodar. O sistema está aqui, só apontar o controle, já vai o kit completo. Então, interessados em montar a máquina, interessados em comprar, em criar a configuração e ter esse tipo de serviço totalmente exclusivo. Lembrando que a montagem dessa máquina foi uns três dias de serviço aqui. Eu já mando a máquina totalmente pronta, com o sistema e tudo mais. O Rui até optou por um monitor Super Wide, o Ultra Wide, que é uma resolução de 2560x1080. É excelente esse tipo de monitor para quem pretende trabalhar com mais janelas abertas sem ter que espremer aquilo ali. Um exemplo, você consegue trabalhar com Word usando três páginas, três folhas ao mesmo tempo. Então, é muito prático esse tipo de monitor. Mas, tem que se levar em consideração a necessidade de cada um, certo? Porque não é qualquer... Por exemplo, para jogos, essa resolução exige mais desempenho da máquina. Então, pesa um pouquinho a mais que os convencionais Full HD, 1920x1080. É onde muita gente, às vezes, ah, mas eu rodo jogos com desempenho muito alto. Só que, às vezes, a resolução que você utiliza é baixa e, com isso, não exige tanto desempenho da placa, certo? São assuntos que eu trato e especifico para todos os meus clientes nas consultorias, que é onde a gente tira todas essas dúvidas, ok? Espero que tenham gostado do meu trabalho. Reparem que o gabinete não vem brilhando assim, se é um produto que eu passo mesmo no gabinete novo, para ele ficar mais bonito ainda do que da forma original de fábrica, certo? Eu já mando a máquina com os sensores informando temperatura aqui embaixo, para a pessoa ter total controle dessas temperaturas da máquina. Então, é um sistema completamente configurado para ter mais desempenho, para ter mais recursos da máquina, ok? Espero que vocês tenham gostado, interessados em contratar meus serviços. É só pegar os dados aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam de instalar o nosso aplicativo para todo vídeo novo que sair no canal, você receber um aviso no navegador, com o íconezinho, com o emblema que está aqui em cima do nosso canal, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe e siga o nosso canal.